Oi pessoal, aqui é a Glaucia do canal Alegria Literária e hoje eu vim trazer um vídeo super especial pra vocês. Pra quem não sabe, hoje é o dia de Shakespeare. Ele nasceu e morreu exatamente no mesmo dia, 23 de abril. Então vamos lá! Shakespeare morreu aos 52 anos, muito novo, né pessoal? Mas ele deixou muitas obras pra gente, de vários estilos, tragédias, comédias, romances, poemas. E eu vim falar um pouquinho deles pra vocês. Eu vou trazer duas indicações e falar um pouquinho pra vocês. A primeira que eu vou falar pra vocês é a Mejera Domada. Ela é bem conhecida, ela teve até uma adaptação da Globo de novela, como O Cravo e a Rosa. Quem não lembra, olha a musiquinha aqui. Jura? Jura? Isso. Essa novela é bem conhecida, os atores também são bem conhecidos. Eu amei essa novela. A minha edição foi publicada pela Editora Objetiva, em 2004. A minha edição é bem fininha. E aqui vamos conhecer a história do Batista, que ele tem duas filhas, a Catarina e a Bianca. Essa história se passa no século XVI. E nessa época as mulheres não tinham opinião própria, né? Por assim dizer. Porque elas eram tratadas como mercadorias. Elas não podiam escolher com quem se casar, se apaixonar. Então elas eram obrigadas a se casar com quem o pai escolhesse, principalmente devido às situações financeiras. Que horrível, né pessoal? Que absurdo. Mas enfim. Aqui vamos conhecer a história do Batista, que ele tem duas filhas, a Catarina e a Bianca. A Catarina é mais velha, a Bianca é a caçula. E a Bianca recebe vários pretendentes. No entanto, a Catarina, ela é conhecida como aquela temperamental. Por isso a Mejera Domada, que ela é bem arisca mesmo, né? Então nenhum pretendente chega perto da Catarina, somente da Bianca. E na época tinha aquela regra boba. Quem tem que se casar primeiro é a mais velha, né? E o que os pretendentes fizeram? Eles procuraram um cara bem à altura da Catarina, né? Que pudesse domar o temperamento dela pra conquistar ela. E assim ter o caminho livre pra conquistar o coração da Bianca. Então eles encontraram. O Petrúquio, ele é um cara que precisava assim de money, né? Então ele procurou, ele aceitou o desafio pra conquistar a Catarina. E o Petrúquio, ele é um cara bem assim na dele, meio largadão, um pouquinho relaxado assim. Mas ele resolveu aceitar a proposta pra conquistar a Catarina e domar a fera. Porque ele é muito inteligente, ele é muito perspicaz. Então ele soube levar a Catarina. Ele chamava ela de Favo de Mel. Não me chamava de Favo de Mel! Como dizia na novela, né? Mas na verdade ela é uma vespa, como o termo que o povo usava. Nossa, essa história, ela é muito engraçada. Ela tem comédia. É muito legal a gente ver a Catarina, aos poucos, decaindo, aquecendo ao Petrúquio, né? No começo, os dois batendo de frente. É muito engraçado, muito interessante o diálogo deles. Nossa, a gente... A história realmente te prende. Você quer saber como que o Petrúquio vai domar essa megera, né? Essa fera. E você vê, aos pouquinhos, ele domando. E o último capítulo, na hora que você vê ela, a fera, domada, assim, você fala Nossa, eu não acredito que alguém o seguiu. Então, esse livro é muito bom. Muita gente já deve ter assistido novela, já conhece, né? Fica aqui uma indicação. O segundo livro que eu vou trazer pra vocês se chama A Tempestade. Foi a última obra que o autor escreveu. E eu não tenho ele aqui comigo porque ele tá emprestado. Mas eu vou deixar a fotinha dele aqui pra vocês verem. E esse livro, ele é um livro curto também, ele é rápido. Acho que todos os livros do Shakespeare são assim, né? Ele conta a história de Próspero. Ele é um duque de Milão. Ele tem grandes poderes, né? Ele acaba sendo traído pelo irmão dele. O barco dele afunda. E ele acaba junto com a filha dele indo parar numa ilha. E nessa ilha, tem um espírito chamado Ariel e um homem meio grotesco, né? Chamado Caliban. 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 Esse duque de Milão, ele acaba pegando o Ariel, esse espírito com poderes, e esse Caliban pra fazer de escravos dele. E nisso, só que o Caliban, ele é meio revoltado. Ele é meio traiçoeiro, fica colocando uns contra os outros. E o Ariel, ele é um servo bem fiel. Ele atende bem fielmente os pedidos do duque de Milão. No decorrer da história, acaba acontecendo outro naufrágio e um rapaz chamado Ferdinando também vai parar nessa ilha. E ele se apaixona pela filha do Próspero, a Miranda. Eles se apaixonam à primeira vista. Só que o duque de Milão, o Próspero, pra poder provar um pouco do amor dele, coloca o Ferdinando também à prova, pra testar, ver se ele é capaz o suficiente pra ter o coração da filha dele, né? Aí no final da história, assim, não vou contar pra vocês, é óbvio, vocês têm que saber o que vai acontecer, mas é uma história que tem traições também, tem perdão, tem grandes lições de vidas também, tem bastante magia nessa ilha, tem monstros também. É muito interessante essa história. É um livro curto, eu também não posso contar muito, senão eu acabar perdendo a graça pra vocês. Além desses livros, Shakespeare também escreveu muitas outras obras, comédia, tragédia, poesias, outros mais. Eu vou trazer alguns exemplos pra vocês, vou deixar umas fotinhas aqui pra vocês ir conferindo. Tragédias, eu li Romei Julieta, eu não tenho ele ainda, preciso achar uma versãozinha legal pra mim comprar. A Tempestade, que eu acabei de contar pra vocês. Hamlet, Otelo, Ray Lear, Macbeth, são histórias bem famosas, assim, que eu não tive chance de ler ainda, mas quando tiver oportunidade eu vou ler, tem muita curiosidade, porque eu não leio só romance, gente, eu leio de tudo, viu? Comédia, eu li Sonho de Uma Noite de Verão, eu li também emprestado há muito tempo, não lembro quase nada, também preciso comprar uma hora que tiver oportunidade. A Mejera Domada, que eu acabei de contar pra vocês também. O Mercador de Veneza, também nem sabia que era dele, tenho muita curiosidade de ler esse livro. Peças históricas, Rei João, Ricardo 2 e 3, tem muitos outros também peças históricas. Eu não me interesso muito por peças, assim, mas eu não vou dizer que nunca vou ler, né, como eu já falei pra vocês em vários vídeos, que eu sou bem aberta pra tipos de leituras, mesmo que eu não goste, sempre procuro me dar oportunidades pra conhecer, talvez eu venha ler futuramente. Poesia, soneto, rápido de lucré, então ele escreveu várias obras, eu trouxe só algumas, mas é isso aí. Hoje é o dia dele, dia que ele nasceu, dia que ele morreu. Gente, como pode, eu sou um dia que nasceu. Mas é isso aí, pessoal. Eu não quis fazer um vídeo muito longo, só pra gente lembrar um pouquinho desse cara tão famoso, né, que toca nos nossos corações de alguma forma, seja de uma maneira engraçada, de uma maneira mais melancólica, ou de uma maneira mais drástica, né, que ele escreve muitas tragédias. Se vocês leram mais livros de Shakespeare, contem pra mim, indiquem pra mim que vocês gostarem também, não podem adicionar da minha uma estilite e dar mais prioridades pra comprar. Vamos conversar um pouco sobre Shakespeare hoje, né, gente? Vamos prestigiar esse grande escritor. Então, ok. É isso aí, vou deixar os links de compra pra vocês conferirem esses livros, creio que não sejam caros, porque, né, já são bem antigos e devem ter muitas versões também pra vocês escolherem. Se vocês gostarem, dê um joinha, se inscreva no canal pra gente continuar conversando. Vou deixar minhas redes sociais também pra vocês acompanharem. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Até mais.